Preso nesta cela De ossos, carne e sangue Dando ordens a quem não sabe Obedecendo a quem tem Só espero a hora Nem que o mundo estanque Pra me aproveitar do conforto De não ser mais ninguém Eu vou virar a própria mesa Quero levar numa nova alcateia Vou meter um mar lombrando Nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus numa moto Chego e vara dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Cassius Clay antes dos tratamentos Joeno de outras estradas Easy Rider do Vida e Eclipse São Tomé das letras apagadas E arcanjo Gabriel sem apocalipse Nada no passado Nada no passado Tudo no futuro Espalhando o que já tá morto Pro que é vivo crescer Sob a luz da lua Mesmo com o sol claro Mesmo com o sol claro Não importa o preço que eu pague O meu negócio é viver Eu vou virar Eu vou virar a própria mesa Quero levar numa nova alcateia Vou meter um mar lombrando E arcanjo Gabriel sem apocalipse São Tomé das letras apagadas E arcanjo Gabriel sem apocalipse E arcanjo Gabriel sem apocalipse Eu vou virar a minha voz E arcanjo Gabriel sem apocalipse E arcanjo Gabriel sem apocalipse Sob a luz da lua Mesmo com o sol claro Preso nesta cela Sob a luz da lua Sob a luz da lua